Bom pessoal, a gente acabou de chegar aqui na onça-pintada, tem uma pequena trilha aqui A gente acabou de chegar aqui, antigamente era o urso que ficava aqui, mas eu acho que tiraram o urso Já estou vendo aqui a onça-pintada ali, lá na frente, não dá para enxergar direito porque está muito distante Olha, é muito bonita ela, muito linda, muito linda mesmo Acho que não dá para você, ela está embaixo da árvore ali Como não dá para enxergar dele, que eu vou tirar uma foto e vou postar logo em seguida para vocês verem como ela é bonita Certo? Bom pessoal, a gente acabou de chegar em mais um animal aqui O urubu rei, eu confesso a vocês que eu nunca tenho visto esse animal na minha vida Ele é bem diferente, totalmente diferente de um urubu comum preto que a gente vê Ele tem as asas de uma parte branca e a parte preta E a cabeça dele é como se ele, como se tivesse uma máscara E por baixo da máscara a cabeça dele fosse laranja Aqui pessoal, a gente está chegando aqui nos avestruz Acho que tem dois aqui, todo mundo conhece Eu acho que ele deve estar tentando colocar a cabeça no chão Acho que ele deve estar tentando cavar um buraco e encerrar a cabeça Tem um macaquinho aqui roubando o lixo Olha, 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 olha E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto